Olá, bom dia pra você. Hoje é quarta-feira, 20 de novembro. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em dia, direto da nossa redação. 30 milhões de crianças terão internet banda larga nas escolas a partir do ano que vem. É o programa Educação Conectada, que foi ampliado e vai chegar a 70 mil instituições de ensino. A aprovação de novos projetos no programa de parcerias prevê investimentos de 10 bilhões de reais até o fim do ano. E veja também, domingo tem prova do ENAD. Candidatos têm até amanhã para responder ao questionário do estudante. Fique com a gente, o Brasil em dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O governo federal anunciou a ampliação do programa Educação Conectada, que pretende oferecer internet banda larga para alunos e professores de escolas públicas urbanas de todo o Brasil até 2020. Os detalhes com Márcia Fernandes. Na semana da consciência negra, aulas sobre a cultura do hip hop e o aprendizado tem um aliado importante, a internet. Essa escola do ensino fundamental em Brasília tem cerca de 470 alunos. Há um ano, eles contam com internet banda larga rápida, contratada com os recursos do Educação Conectada. Um reforço que fez diferença em sala de aula. A gente consegue em uma aula só, que eles trabalhem o conteúdo, consigam fazer as pesquisas e encerrar naquele dia a atividade. E com esse sinal amplificado, a gente conseguiu também que os sinais chegassem até as salas de aula, para que os professores pudessem usar também outras tecnologias em sala. O programa Educação Conectada foi ampliado. Segundo o governo federal, serão 70 mil escolas com acesso à internet, em quase 5.300 municípios, beneficiando 27 milhões de estudantes. Serão investidos 224 milhões de reais. Para participar do programa, é preciso que as escolas tenham pelo menos três computadores para uso dos alunos. Um computador para o uso administrativo. Uma ou mais salas de aula em funcionamento. E mais de 14 estudantes matriculados. A Secretaria de Educação dos Estados e Municípios tem até o dia 19 de dezembro, para indicarem as escolas a serem contempladas. Depois, cabe às escolas formularem um plano para mostrar onde o dinheiro será aplicado. O Brasil precisa entrar na era da internet. Assim como foi dito que o Enem será digital até 2026, a educação tem que ser digitalizada, tem que entrar na internet antes disso. Olha, e neste domingo tem prova do ENAD, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. Os candidatos têm até amanhã para responder ao questionário do estudante, requisito para visualizar o cartão de confirmação da inscrição. Depois de sete anos na Universidade de Brasília, Matheus está concluindo a graduação em nutrição. No domingo, vai fazer o ENAD, o exame que avalia a qualidade do ensino superior. É importante para o pessoal que ainda vai ficar, porque de repente, levando em conta o desempenho dos alunos formandos, eles veem o que pode ser melhorado, o que está ok. Mais de 435 mil alunos de 8.300 cursos estão inscritos no ENAD. Este ano, o exame é obrigatório para quem está concluindo o ensino superior em 10 áreas do conhecimento, como ciências agrárias, da saúde, engenharias e arquitetura. Além da prova, os alunos também precisam preencher até a próxima quinta-feira um questionário disponível na página do INEP na internet. Mais de 90% dos estudantes já preencheram o questionário. Outros 55% visualizaram o local da prova. O exame será aplicado em mais de mil municípios. O INEP aconselha os alunos a planejar o trajeto no domingo, para não ter surpresas. Quem não fizer a prova, não recebe o diploma. O aluno que tem uma instituição bem avaliada, no momento de oferta de emprego, no momento de uma conversa, de uma entrevista, ele pode utilizar isso como uma coisa favorável a ele. Então, por isso que é importante ele participar com consciência, realmente, do ENAD. Novos projetos foram qualificados no programa de parcerias de investimentos do governo federal. A decisão foi tomada durante a última reunião do ano do Conselho do PPI, que escolhe os projetos que passam a ser prioridade. A reunião contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro e ministros. Entre os projetos que passam a fazer parte da carteira do programa de parceria de investimentos, ou seja, que passam a ser prioridade no governo, estão o arrendamento do terminal de granéis líquidos no Porto de Santos. O governo também deve incluir o leilão de radiofrequência de quinta geração, que deve ser realizado no segundo semestre de 2020. Foi a última reunião do ano do Conselho do PPI. A secretária especial, Marta Selyer, fez um balanço dos avanços das ações neste ano. Em 2019, R$ 442 bilhões de reais de investimentos e R$ 90,7 bilhões de reais de outorga, em função dos 35 leilões que já aconteceram em 2019. Temos mais dois por vir, então temos expectativas de mais R$ 4,5 bilhões com as linhas de transmissão de investimento, mais na casa dos R$ 6 bilhões da renovação da Malha Paulista. Então, a gente ainda fecha o ano, se tudo der certo, com mais R$ 10 bilhões de investimentos previstos. A maior hidrelétrica 100% brasileira, a usina de Belo Monte, no Pará, está concluída. Nesta terça-feira, foi liberado o funcionamento da última turbina da hidrelétrica, que a partir de agora vai funcionar com toda a capacidade. Cerca de 60 milhões de pessoas em todo o país vão receber energia limpa e renovável. Os números de Belo Monte são grandiosos e isso demonstra também o empenho, a dedicação, a força de vontade e, sobretudo, acreditar em um sonho de diversos brasileiros. Que desde 1975, quando do estudo de inventário do Xingu a hoje, novembro de 2019, a gente está com a entrega de todas as turbinas da usina e o empreendimento que vai beneficiar a atual geração e a geração futuras, com energia limpa, energia renovável e a um custo baixo para o usuário. O Senado concluiu a votação da PEC paralela da Previdência e o assunto segue agora para a Câmara. O repórter Glauco de Queiroz explica para a gente. Glauco, bom dia para você. Olá, bom dia para você também, Renata. Bom dia a todos. Olha, foram 53 votos favoráveis à aprovação da PEC paralela e 7 votos contrários. O plenário analisou ainda quatro destaques que ficaram pendentes do primeiro turno. Porém, apenas um deles foi aprovado, que é o que trata da criação de regras de transição por um período de cinco anos para o cálculo de benefícios da aposentadoria. Lembrando que essa PEC paralela reúne pontos que não foram consenso na PEC principal, que já foi promulgado. O texto seguirá agora para apreciação da Câmara. Agora, outro assunto de destaque no Congresso é o pacote anticrime. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, recebeu ontem de deputados uma proposta de texto final para o projeto. Porém, o ministro defendeu a retomada de alguns pontos que foram descartados pelo grupo de trabalho da Câmara. Ele considera que são pontos relevantes na avaliação do governo. Vamos assistir. Se alguém for condenado por um crime de integrar uma organização criminosa, você não consegue progredir de regime, obter benefícios prisionais, enquanto a pessoa se manter vinculada a uma organização criminosa. Qual que é a ideia? Não é manter mais gente presa por mais tempo, mas é sim uma norma de desestímulo à manutenção do vínculo com a organização criminosa. Outra proposta sobre os agentes encobertos, que é o agente policial disfarçado, interagindo com organizações criminosas, comprando armas, comprando drogas, que nós reportamos uma ferramenta de investigação fundamental que é utilizada com êxito contra organizações criminosas no mundo todo. Então, nós entendemos que essa é uma norma importante e vamos tentar sensibilizar o comitê para que ela seja reinserida. O vice-presidente Hamilton Mourão está desde ontem em Minas Gerais. Ele teve compromisso na cidade de Itajubá. Em Itajubá, no interior de Minas Gerais, o vice-presidente Hamilton Mourão visitou a fábrica brasileira de helicópteros, a Helibras, a única na América Latina. Líder no mercado, a empresa produz aeronaves como esta, a H-225M, modelo usado pelas Forças Armadas. Com capacidade de levar até 29 tripulantes, esse helicóptero pode ser reabastecido no ar, o que faz dele um dos mais eficientes em operações armadas. Isso aqui é uma questão de soberania, é uma questão de capacidade tecnológica, é uma questão de avanço efetivo para o mundo da economia do conhecimento. E toda vez que nós temos a oportunidade de estar no empreendimento dessa natureza, a gente tem orgulho do nosso país. Além de polo industrial, a cidade, com 100 mil habitantes, também tem forte vocação na formação profissional. Na Universidade Federal, Mourão conheceu os laboratórios e destacou o papel da educação no desenvolvimento da região e do país. A educação de qualidade é básico para o desenvolvimento de um país. No país, se a educação não funciona, nós não teremos pessoas esclarecidas, não teremos pessoas que tenham um norte na sua vida e, em consequência, o país não tem futuro. O programa Verde Amarelo, lançado pelo governo federal, vai incentivar a geração de empregos no Brasil. A iniciativa deve beneficiar 4 milhões de pessoas em 3 anos. Além da contratação de jovens e a geração de microcrédito para quem tem baixa renda, o programa pretende incluir pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Desde os 14 anos, Joana sofre com uma doença degenerativa, que enfraquece os ossos. Ela não pode fazer movimentos bruscos por riscos de fratura. Joana está aprendendo a fazer caixas de papel cartão e capas de agendas e cadernos para complementar a renda familiar. O sonho dela era conquistar um emprego, mas nunca conseguiu entrar no mercado formal de trabalho. Entrega currículo, eles falam que depois vão retornar, mas, na verdade, não há esse retorno. Eu entendo que é por causa da patologia, da doença que eu tenho. Desde 1991, uma lei federal obriga as empresas com mais de 100 empregados a ocuparem parte do quadro de funcionários com pessoas com deficiência. Mas o governo estima que apenas metade das empresas que se enquadram nessa situação cumprem o que diz a lei. O programa verde e amarelo do governo federal pretende mudar esse quadro, reabilitando até 2022 um milhão de pessoas que recebem benefício da Previdência Social por incapacidade. As ações serão custeadas com as multas dadas às empresas que não cumprem a legislação. Uma empresa poderá se associar à outra para completar a cota. Quem recebe o benefício de prestação continuada, o BPC, continuará com 50% do auxílio se ingressar no mercado de trabalho. Pessoas com deficiência grave contarão em dobro para efeitos de cumprimento da cota pelas empresas. Só tem 17 mil pessoas reabilitadas por ano no universo de mais de um milhão. Então nós estamos criando esse programa para bancar esse esforço juntamente com a priorização dessa reabilitação feita pelo sistema S, pelas entidades filantrópicas, por aquelas entidades que porventura possam ajudar nesse processo de reabilitação profissional e de reinserção no mercado de trabalho. A gente fica por aqui, você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Olha, hoje no Brasil é dia da consciência negra, feriado em mais de 1.200 cidades do país. A data lembra a morte de zumbi dos Palmares, escravo que virou símbolo da luta do negro contra a escravidão. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos está promovendo a Semana da Consciência Negra. Serão debatidas, entre outras ações, a valorização do negro no Brasil. Você fica então com a nossa homenagem ao povo negro, que representa 54% da população brasileira. Ótima quarta-feira para você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri